O próximo item que eu quero ver com os senhores, o próximo ato processual que eu quero ver com os senhores, e aí eu vou explicar aqui e depois volto a tela lá, como combinamos, depois tiro a dúvida de vocês. Mas esse próximo ato é a emenda da petição inicial. A emenda da petição inicial, que está prevista no artigo 321. Eu já vou trazer lá com os senhores o artigo 321, como o que a bunda não prejudica, né? Dizem por aí que bunda não prejudica. É bunda que não prejudica ou é o que a bunda não prejudica? É o que a bunda não prejudica, né? Então tá aí. 321, não me propõem aqui a fazer uma análise dele agora, só fazer uma mera leitura, tá? Nós acabamos de ver o despacho preliminar. Que é a análise do juízo quanto ao preenchimento dos requisitos da petição inicial. Se a petição inicial é apta, se a petição inicial é uma boa petição inicial, que pode prosseguir, né? Estando tudo preenchido, ele determina a citação do réu. Não estando tudo preenchido, se ele precisar de uma complementação, de uma emenda, ele determina, ele juiz, determina que o autor a emende, a complemente. Olha o 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, vimos que tem mais requisitos do que esses, né? Ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, é a mesma coisa. Uma má explicação da causa de pedir, por exemplo, dificulta o julgamento do mérito. Então, o juiz determina, determinará, que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. Vou voltar a isso adiante. Vamos ver que aquele prazo de 15 dias não é sempre de 15 dias. Vamos ver o que é aquela parte final ali de indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. Quero que os senhores percebam, além de compreender cada um dos institutos, eu quero que os senhores percebam, aliás, não é dessa aula aqui, é sempre. Eu sempre tento concatenar com os senhores o que o instituto que estamos vendo nesse momento tem relação com o próximo instituto. Eu faço só menção, porque os senhores não viram. E se eu já passei por os senhores nas cadeiras da faculdade pretéritas, eu faço referência. Isso aqui está associado ao contexto de tal instituto. Como? Costumeiramente. Condições de ação, pressupostos processuais. Então, o intérprete, os atores do ramo jurídico, eles têm que ser capazes, especialmente na academia, tratando com ciência, de fazer um link, uma relação de um instituto com o outro. Por isso que eu fico sempre fazendo menção à teoria geral do processo. Por isso que eu aqui vou trabalhar com os senhores as consequências de cada um desses atos. Acabamos de falar que o despacho preliminar pode resultar na emenda da petição inicial. Então, a emenda da petição inicial, ela terá vez quando o despacho preliminar do juiz for negativo. O que significa dizer que os requisitos da petição inicial não foram todos preenchidos. Você só compreende bem a emenda da petição inicial se você entender os tópicos que antecederam. Naturalmente, é assim, na verdade, com todos os itens, ou praticamente todos os itens. Tem lá uns tópicos que são no direito, né? No processo é difícil isso acontecer. Mas tem lá uns tópicos que são isolados, que não se comunicam tanto, são coisas novas e tal. Mas, em geral, há uma relação no direito com diversos institutos. Os senhores têm que saber trabalhar com essas diversas perspectivas e análises, e concatenações e links, relações, essas setas tortas que eu faço, de um instituto com outro. Ok? Então, lhes apresentei a emenda da petição inicial, disse quando é que ela tem vez. Já havia, na verdade, mostrado lá no quadro, que eu vou voltar já já. Apresentei para os senhores aí o artigo 321. Agora eu vou voltar ao quadro, para mostrar um pouquinho mais, para falar um pouquinho mais sobre a emenda da petição inicial. E está feito, naturalmente, o link entre a emenda da petição inicial, o despacho preliminar negativo, a não observância dos requisitos da petição inicial. Estamos falando desse instituto aqui, emenda da petição inicial. Ok? Recebida a emenda da petição inicial, o juiz vai fazer uma nova análise, que pode resultar na continuação do processo, em direção à citação, como pode ensejar uma nova negativa do juízo quanto ao atendimento dos requisitos da petição inicial. Quer dizer, a emenda não veio perfeita também, não veio satisfatória. E isso vai nos conduzir a um outro ato que veremos separadamente a seguir, que é o indeferimento da petição inicial. Ok? Então, vimos a emenda, o que tem antes e o que tem depois desse ato, que é a emenda. Agora eu vou separar ela aqui. Vamos tratar aqui, da emenda da petição inicial. Eu lhes disse que a emenda da petição inicial, deixa eu ver se... é, esse aqui, ó. Artigo 321. Vou tentar colocar ele aqui, o mais organizadinho possível, que eu vou analisar cada um, cada um de suas partes, né? Cada uma de suas partes. Vamos dividir aqui, então, portanto, esse artigo 321 do CPC, né? É sempre do CPC. Quando eu não coloco o diploma normativo, é porque se trata do CPC. Então, tá aí. Emenda da petição inicial, artigo 321. Vamos analisar um por um. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o julgamento do mérito, vamos parar nessa parte. O que é que significa esta primeira parte do dispositivo? Ele está fazendo menção ao que nós chamamos aqui de despacho preliminar negativo. Uma vez que não preenche os requisitos, o que é que o juiz vai fazer? O juiz determinará que o autor, no prazo de 15 dias, deixa o prazo para depois, a emende ou complete. Então, quando o juiz determina que o autor emende ou complete, ele está determinando o que nós chamamos de emenda. Nesta segunda parte aqui, nós temos, portanto, a previsão da emenda. Emenda ou complementação. Vamos deixar o prazo para depois. O juiz deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. O que significa esta exigência de que o juiz indique com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. O juiz deve indicar. Essa indicação decorre de um instituto. Olha mais um link que vamos fazendo aí. Que nós já vimos aqui no nosso curso, aqui na cadeira da graduação, que é o princípio da cooperação. O princípio da cooperação. Artigo 6º do CPC. Todos aqueles que, de qualquer maneira, participem do processo devem cooperar entre si para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Então, se incumbe ao juiz fazer uma análise dos requisitos da petição inicial, e aí o despacho vai ser positivo ou negativo. Sendo negativo, o juiz determina a emenda, pois então que ele que já analisou o que está faltando, diga o que está faltando. Quando o juiz faz isso, ele não está ajudando, ele não está advogando uma das partes, na verdade. Ele não está ajudando o autor. Ele está, na verdade, atuando no sentido de evitar um vício processual. Então, podemos falar em princípio da cooperação, podemos falar também no princípio da primazia da resolução do mérito. O processo nasceu para ter o mérito julgado. A regularidade formal da demanda, esses requisitos da petição inicial, os requisitos da petição inicial, é um pressuposto processual de validade do processo. E nós vimos que o juiz somente avança ao mérito se ele antes passar satisfatoriamente, se estiver tudo bem, tudo ok, com as condições da ação e os pressupostos processuais. Se tiver algum vício, porque as condições da ação e os pressupostos processuais são, dão ensejo aos vícios processuais. Então, se tiver vício de condições da ação, vício de pressupostos processuais, o juiz não julga o mérito. Se tiver tudo ok, ele avança para o mérito. Então, o juiz somente chega ao mérito se ele passar satisfatoriamente pela análise das condições dos pressupostos processuais. mas quando surge algum vício processual, nós vimos lá em TGP também a ideia de sanabilidade, o juiz deve fazer o possível para julgar o mérito. Mas tem vício, como é que ele faz? Ele corrige os vícios. A ideia de sanabilidade dos vícios. Então, se ele percebeu o vício de não preenchimento dos requisitos da petição inicial, ele determina a correção. Como? Pela emenda. E aí, ele faz o quê? Cada um por si e dá de ombros? Não, ele indica o que está faltando de modo cooperativo, dando uma ênfase maior ao mérito. Primazia da resolução do mérito. Ok? Esse é um dever importante que o código trouxe. Não tinha isso no código anterior. Essa indicação com precisão do que está faltando, do requisito faltante, do que deve ser corrigido ou completado, isso é um dever do juiz inerente à cooperação. Tanto que se essa decisão do juiz chamada de despacho preliminar não trouxer o que está faltando complementado, cabe um recurso específico, que são os embargos de declaração. Não se preocupem com os embargos de declaração, os senhores verão esse processo civil 3, está lá no artigo 1022, mas vai caber embargos de declaração com base na omissão. Se o juiz não trouxer o que deve ser complementado ou emendado, aquela decisão vai ser omissa, o que faz com que caiba embargos de declaração. Tudo que eu falei sobre embargos de declaração é apenas uma janela, é um parênteses aqui, sintam-se à vontade para não ter entendido, os senhores verão isso melhor adiante. Nem vou aprofundar isso aqui, tá? Mas não acabou o dispositivo, né? Os senhores devem ter percebido que ficou faltando falar do prazo de 15 dias, que eu falei, vamos pular isso aqui. Então vamos falar dele agora. Prazo de 15 dias. Tá aqui, separadinho. Prazo igual 15 dias. Se eu deixei para falar no final, é porque é só isso mesmo que temos para falar ou é porque temos, na verdade, prazos excepcionais? Adivinha? acertou o danado. Temos prazos excepcionais. Então o prazo geral, 15 dias, artigo 321. Mas vejam o que prevê o artigo 106, parágrafo 1º. Vejam o que prevê o artigo 303, parágrafo 6º. Eu vou explicar cada um deles, mas nesses dois casos excepcionais aqui, o prazo não vai ser de 15 dias, mas vai ser de 5 dias. 5 dias. Ok? O artigo 106, parágrafo 1º, trata de uma hipótese excepcional que é quando o advogado postula em causa própria. Vejam lá depois com calma, não tem necessidade de irmos lá. Tá? Então aqui, o artigo 106, parágrafo 1º, é quando o advogado atua em causa própria. O que significa o advogado atuar em causa própria? Ele é o seu próprio cliente. A parte é o próprio advogado. A capacidade postulatória do próprio advogado. É claro que eu posso advogar para uma outra pessoa, é claro que eu posso exercer a advocacia das minhas pretensões mesmo. O advogado não tem que contratar um outro advogado, ele mesmo pode ser o seu advogado. E aí isso é indicado no artigo 106. Tem lá algumas exigências, coisa boba, a indicação do endereço. Esse parágrafo 1º, ele trata justamente da ausência de um dos requisitos quando o advogado atua em causa própria, que é a indicação do seu endereço onde ele vai receber a intimação. E aí o parágrafo 1º diz que ausente esse elemento, que deve vir na petição inicial, o juiz vai determinar o prazo de emenda em cinco dias. é um prazo de emenda excepcional. Esse 303, parágrafo 6º, ele trata da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Esse antecedente aqui significa que é uma fase antes mesmo da petição inicial. Então, a parte pede aqui uma tutela provisória, nesse caso, uma tutela provisória de urgência, antes mesmo da petição inicial. A petição inicial para prosseguimento do processo está aqui. É possível que a parte peça uma tutela provisória de urgência, vimos em TGP, antes. Isso é algo quando a urgência é contemporânea à petição inicial. O que significa essa tutela antecipada antecedente? É que, na verdade, vai ter uma petição aqui, no qual a parte vai pedir nessa petição a tutela de urgência, naturalmente. É que essa petição é uma petição simples, não é uma petição com todos os requisitos da petição inicial. É só isso. E aí, você faz uma petição simples e fala assim, excelência, eu sei que eu não cumpri os requisitos da petição inicial, não olha isso agora. Isso virá depois. É porque o meu caso é muito urgente. Vamos primeiro resolver a urgência, depois a gente foca nos requisitos, ok? O sistema processual achou que vale a pena, que é isso mesmo que deve ser feito. Se o juiz concede a tutela provisória de urgência, ok, concedeu, você tem a regra geral, 15 dias para trazer a petição inicial. Ok? Se o juiz olha para a sua tutela de urgência e fala assim, não, não tem urgência nenhuma nesse caso aqui. O que ele vai te dizer? Filho, já que você tentou meio que burlar o sistema, vamos assim dizer, moveu a tutela antecipada antecedente quando não era o caso, porque o teu caso não era tão urgente assim, a lei vai te dar cinco dias para complementar a petição inicial. Ok? moveu a tutela antecipada antecedente, o seu caso era realmente urgente, tem o prazo cheio para trazer a petição inicial completa, 15 dias. Mandou mal, utilizou o instituto processual quando não era o caso, não era tão urgente assim aos olhos do juiz, o juiz vai te dar cinco dias para complementar. É esse caso do 303, parágrafo sexto. Ok? Então, vimos a emenda da petição inicial, vou voltar aqui para a primeira tela, acabamos de ver a emenda da petição inicial, artigo 321, seu antes, seu depois, agora eu vou aí conversar com os senhores para ver aonde é que estamos, em que pé estamos.